Oi gente, olha, eu tô aqui no aeroporto, ali tá o avião da TAP já, ó, tô aqui aguardando o embarque, ainda tem bastante tempo ainda pra embarcar, mas eu acabei vindo mais cedo porque hoje tava tendo aqui um alerta de tempestade e dora que ia vir aqui pra Portugal, até tá meio fechado mesmo o tempo, acabei, eu ia vir umas três horas pra cá, né, eu vou, aí saí seis e vinte, seis e trinta e cinco, mas aí eu resolvi vir antes porque eu falei, vá que dá dano é ter tempestade no meio da tarde e eu não consiga chegar no aeroporto, né, então eu vim mais cedo, tá bem tranquilo, o aeroporto tá vazio, não tem muita gente, se bem que assim, até a hora que eu vá sair, pode ser que ainda chegue mais gente aí, né, então eu não gravei, fiquei em Lisboa aí um dia e meio em Lisboa, mas não gravei pra vocês, porque realmente eu tô com um problema na coluna, tô com uma dor na coluna, falei, ah, eu queria descansar mesmo, aí acabei não gravando nada ali de Lisboa, só dei uma voltinha ali mesmo perto do apartamento que eu fiquei, nem fiz o tour do apartamento também, porque realmente eu tô, assim, com bastante dor, então eu fiz poupar ali meu corpo pra poder viajar, né, acabei de tomar agora um anti-inflamatório e um remédio pra dor também, pra poder, pra poder ir sem dor, né, pro Brasil. Bom, chegando lá, então eu vou contar pra vocês onde que eu tô, vou fazer um tour lá no apartamento, se não atrasar o voo, eu chego lá meia-noite e vejo se ainda posto hoje ainda lá mesmo pra vocês no Brasil, tá? Se não, daí só amanhã mesmo que eu vou editar o vídeo e vou postar pra vocês, tá, gente? Então até o próximo vídeo e até lá chegando no Brasil. Tchau!